A doutora e o Luís vêm, como nós já mencionámos, da B&Fly e nós tivemos conhecimento, não é, que vocês criaram os dois um PEC. Ora, vamos falar sobre um bocadinho desse PEC, o que é que levou à criação desse PEC? O que é que é o PEC e o que é que levou à criação do mesmo? Muito bem. Então, desde já, mais uma vez, obrigada. Ah, estava a ver que eu tinha que tirar a só para ver quem ia contar. Não, vamos falando. Muito bem. Como disse bem, foi um PEC criado pelos dois. Eu como psicóloga e psicoterapeuta. Eu como massagista e reflexologista. Bem, e muito porque, de facto, o corpo e a mente são um todo, não é? Portanto, e pensando, e aliás o B&Fly é exatamente... B&Fly and Butterfly. B&Fly simplesmente ser. And Butterfly também. Também está ali. Que é exatamente a procura de uma intervenção que responda às nossas necessidades. O Luís surgiu também no B&Fly, quando o projeto começou, e eu própria também acabei por recorrer à parte das massagens e descobrir imensas coisas. E perceber como é que, de facto, embora na teoria todos nós saibamos que o corpo acumula, acumula as nossas tensões, acumula as nossas emoções, mas, de facto, nada como sentir, não é? E às vezes acontecem coisas espetaculares na massagem, porque exatamente se vai se desbloquear algumas coisas. O PEC nasce nesse sentido, não é? O ser e fluir. Foi porque nós chegámos à conclusão que... Havia necessidades a serem combatáveis precisamente com esta sinergia... Do corpo nas massagens, a mente na psicologia. Sim, e porque se nós estivermos bem, não é? Nós vamos estar bem em relação a tudo o resto da nossa vida. Inclusive para lidar com as dificuldades que fazem parte, não é? Portanto, o fluir neste sentido de, se eu cuidar da minha pessoa, eu posso correr, não é? Fluir no sentido de ir desenvolvendo aquilo que faz parte da vida, não é? Nas várias áreas, pessoal, profissional, social. E tem que contribuir mais para a sociedade, não é? E contribuir mais para a sociedade, exatamente. Daí nós temos pensado exatamente ser um PEC que foi pensado muito também com algumas problemáticas, e nomeadamente o stress, a ansiedade, que são problemas, são quase epidemias, não é? Se nós formos a pensar, porque desde uma criança até um adulto é algo que já acontece, não é? E que influencia bastante, pronto, a nível também da produtividade, das relações entre as pessoas. E então daí temos pensado um PEC para locais de trabalho também, nesse sentido. Estou gostando, estou gostando. Porque, pronto, e tem um fundamento, não é? Não sei se poderemos até explicar um bocadinho essa parte. Claro, sim, sim. Pronto, basicamente, nas empresas é sempre muito, e há muitos anos que é falado a questão dos riscos para a saúde, mas a nível de acidentes de trabalho, segurança de trabalho. Há muitos anos também para cá, em Portugal há menos anos, porque faz parte um bocadinho da nossa evolução, dos chamados riscos psicossociais, ou seja, que são aquelas condições do trabalho que se prendem muito com a organização, o conteúdo do trabalho, a própria organização, a própria ambiente de trabalho. Portanto, estamos a falar de questões de carga horária, o próprio tempo de trabalho, se existe partilha e cooperação entre as pessoas, se existe uma liderança que consiga, de facto, fazer o trabalhador se sentir integrado, contribua para o desenvolvimento. E a intensidade também do trabalho. A intensidade. Não é só a carga horária. A exigência. A que estamos todos os dias... Há objetivos que têm que ser cumpridos, e as pessoas... Às vezes os patrões, sem querer, colocam muita pressão nos funcionários. Isso é uma mina na pessoa, se não cuidar depois dessa parte. Quando sai do trabalho, precisa de respirar e dedicar também a si. Eu falo na intensidade, até pelo sentido de... Até pode ter uma carga horária média, vamos dizer, sete horas diárias, mas que é sempre... Sim, uma pressão muito grande. Quase que não para, não é? É diferente de uma pessoa ter de trabalhar 12 horas, mas... Mas ter momentos de pau mais descontraídos. Sim, descontraídos, está ali, agora apetece-me beber um chazinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Não, não. E o tipo de trabalho, o tipo, por exemplo, clientes exigentes, ou tarefas que exigem um grande esforço de concentração, não é? De atenção, de minúcia. Portanto, há uma série de fatores, isto entra tudo dentro dos tais fatores psicossociais. As próprias características de cada um de nós, também, porque as características individuais também, obviamente, vão fazer diferença, não é? A minha personalidade, a forma como eu lido com as situações, se tenho um perfil mais ou menos de características mais para a ansiedade, ou se lido, em termos de estratégias, com as situações de uma forma mais positiva, não é? Menos antecipando coisas negativas, tudo isso também conta, ok? E isto, em termos de empresas, está a cada vez, aliás, em termos europeus, existem mesmo muitos estudos e já há muitas normas, até a nível legal, para se implementar, porque, no fundo, é um dever também, não só moral, não é? De cuidarmos do todo, não é? Do todo aqui também, entre a pessoa e a empresa, porque as empresas são as pessoas, não é? Os locais de trabalho são as pessoas e, sem elas, não há. Portanto, as empresas terão sempre a ganhar, no sentido de estar a colocar os trabalhadores em situação, seja a nível de saúde, seja a nível de motivação, de contribuir para a formação daquela pessoa para estar mais habilitada, porque, às vezes, as pessoas são colocadas em tarefas que não têm habilitações, sentem que não são capazes de fazer aquilo que não estão preparadas. Então, toda esta parte também entra como necessidade de atendermos. E cá em Portugal, por exemplo, eu já estive em alguns inventos onde a Ordem dos Psicólogos, junto com o ACT, que é a Autoridade das Condições de Trabalho, estiveram a atribuir prémios de locais de trabalho saudáveis, ou seja, são locais de trabalho, empresas, não é? Que têm promovido medidas neste sentido. Portanto, não só na questão da segurança no local de trabalho e das doenças profissionais, mas na parte da saúde mental e do bem-estar e do desenvolvimento do próprio trabalhador, onde o trabalhador é a pessoa que mais pode dar feedback sobre as suas necessidades. E, por isso, é muito importante o envolvermos, nesse sentido, lhe perguntarmos, não é? Portanto, existem avaliações, escalas de avaliação dos riscos psicossociais. E, portanto, foi pensando nisto, não é? Porque há muitas empresas que já têm, de facto, medidas implementadas, outras não têm, que nós também criámos um PEC, porque é um PEC que existe no Be and Fly enquanto espaço físico, mas nós temos a possibilidade de nos deslocar aos locais. E este PEC visa, precisamente, aproveitar, por um lado, ter construído uma coisa que leva, que se conjuga o bem-estar físico com o bem-estar emocional e psicológico, e, simultaneamente, com algumas ações de formação. Portanto, este PEC inclui, também, ações de formação, a nível de gestão de conflitos, de resolução de problemas, gestão do stress, da própria liderança. Portanto, uma série que vai ser averiguada, e o objetivo é esse, não é? É ir corresponder às necessidades do local. E, como tal, isso é avaliado junto de cada local específico, porque não é só empresas, estamos a falar de locais de trabalho, colégios, associações, não é? Claro. Claro que depois aqui há... Desejões. Tudo, exatamente. Televisões. O que é que és de colo a isso, Ricardo? E a ver se a direcção está a ouvir isto. Sem dúvida. Todos nós estamos... E, de facto, a carga é muito grande, por vezes. E, às vezes, até o próprio conjugar entre a família e o trabalho, que é outro fator que também é muito sentido. E, quando nós estamos a falar disto, estamos a falar de um problema muito grave, porque os estudos comprovam que 50%, no mínimo, porque às vezes é muito mais do que isto, de menor produtividade, está ligada a todos estes fatores, que levam a quê? Levam ao percentismo, levam à rotação de pessoal, porque as pessoas vão saindo, não aguentam. Levam a uma coisa que existe e que muitos empregadores não têm noção, que é o percentismo. Ou seja, a pessoa está no local de trabalho, mas não está em condições de fazer o trabalho. Portanto, ela está lá fisicamente, mas não consegue produzir... Está a cumprir apenas o horário. Está a cumprir apenas o horário e, em termos de capacidades... Porque não consegue, não é que não queira. Porque não consegue, porque não está em condições de poder... Porque esta questão do todo é mesmo um todo. Nós, quando estamos emocionalmente com determinada situação, e o stress, que é muito desvalorizado ainda, considerado um bocadinho como... Ah, isso é fraquinho, não é? As pessoas têm que superar isto, não é? Porque a parte mental e emocional ainda há muito estigma, como também falámos da última vez sobre isso. E então é muito importante que, de facto, se perceba que esta parte emocional, e que todos nós temos, não é? Aliás, isso é uma coisa... E quando eu digo que... Quando conheci o Luís, porque eu conheci o Luís no início deste projeto meu, e foi experimentando, não é? Foi percebendo que, de facto, eu precisava de atender ao corpo, porque não bastava eu saber algumas estratégias de... A forma como lidar com as situações, como resolver. O meu corpo estava demasiado tenso, não é? E sobretudo uma zona específica, não é? Nós temos tendência para não escutar o corpo. Ele é tudo para nós, não é? Nós precisamos dele para tudo. Mas nós estamos aqui e não ligamos. Temos dores, não nos sentimos bem, mas está tudo na mente, está tudo muito na mente. E não dedicamos tempo para nos cuidarmos. Acho que até fazemos o contrário, não é? Porque estamos sempre a contrariar o corpo. Não damos muita atenção aos sinais que o corpo vai transmitindo. E às vezes nem o queremos como ele é. Pois. Passamos um tempo a lutar contra o nosso corpo. Inclusive, às vezes, temos trabalho estressante. E ainda vamos para o ginásio... Não é que o ginásio... Atenção, quero já... Desvalorizar um bocadinho e achar que nós somos capazes e temos que dar mais. Portanto, a sociedade está-nos a pressionar bastante nesse sentido de dar mais, de aguentar mais. Nós, depois, cada um de nós também, por vezes, tem de facto essa forma de estar e de pensar. Ainda não aprendeu, como a nossa telespectadora disse. Foi uma aprendizagem. E nós, de facto, é a nossa maior aprendizagem. Porque não é fácil. Nós somos, desde pequeninos, nós começamos a ser ensinados a não ligar ao corpo. Por incrível que pareça, essa é a desaprendizagem que nós fazemos. As crianças ligam muito mais ao corpo. Elas estão muito mais no concreto. Nós estamos... Vamos crescendo e vamos começando a projetar as coisas. E, portanto, deixamos de estar aqui e passamos a estar aqui. Com tudo aquilo que nos vem de solicitações e de coisas que parece que... Eu costumo, ainda ontem estávamos a falar e o Luís estava a dizer que parece que estamos numa cela, não é? Em que está sempre a haver solicitações. E a nossa sensação é de que nós não conseguimos dar vazão àquilo tudo. E, às vezes, quando chegamos às férias, estamos a protelar até às férias para recebermos aquele descanso, aí o nosso corpo desaba. Ficamos doentes nas nossas férias. Por quê? Porque o corpo está tão subcarregado. Quando ele tem a oportunidade para mostrar que está no limite, cai. Já por estar a falar nisso, é verdade. Porque é assim, Luís, eu, por exemplo, quando eu entro de férias, eu tenho uma certa dificuldade em entrar de férias. Em desligar. É assim, eu vou e eu digo, ai, que bom, férias. Mas é que eu ando ali um dia ou dois, ainda, a minha mente, ainda anda a pensar nisto, a pensar naquilo. Vamos ver este vídeo e voltamos já de seguida. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto